Oi, minhas lindezas, tudo certo com vocês comigo? Tá tudo ótimo, quem fala é a Ká. E hoje eu vim aqui gravar um vídeo falando um pouco sobre como foi o primeiro trimestre de gravidez, o que eu passei, se eu senti alguma coisa, se foi tranquilo. Eu vou contar tudo pra vocês já. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sino de notificações pra não perder nada de nada, como eu sempre falo pra vocês, beleza? E me segue no Instagram também, gente, porque eu posto tudo lá em tempo real. E assim a gente fica mais juntinho. Então, sem mais enrolações, bora ver como foi esses três primeiros meses. Bora lá. Bom, gente, como muitas pessoas sabem, outras não sei se sabem, mas eu tô postando tudo, inclusive quem me acompanha aqui já viu o videozinho lá do anúncio da gravidez e tudo mais. Então eu estou gravidinha, gente, sim. E a gente acabou de sair do terceiro mês, então eu pensei em fazer um diário de gravidez. Eu perguntei aqui na enquete, na comunidade, se vocês gostariam desse tipo de vídeo. E vocês falaram que sim, que foi assim, unânime, todo mundo. É... Pouco de falta de ar. Bom, gente, eu poderia resumir os três primeiros meses como um mês de descobertas, um mês de... adaptações, porque realmente não é muito fácil. Eu acho que, assim, no geral, falando em nome de todas as mulheres, é impossível ser 100%, assim, as mil maravilhas, você vai se dar bem, você vai se acostumar muito rápido. Eu acho que isso é muito raro de acontecer, de ser 100% uma gravidez tranquila, que você não vai sentir nada. Até pode acontecer de não sentir muitas coisas, mas alguma coisa você vai sentir. O seu corpo tá em mudança, você tá em mudança, você tá gerando uma vida. É uma coisa totalmente nova, é uma coisa que você nunca passou na sua vida antes, então... Não tem como, é sempre diferente, então tudo que é diferente vai provocar reações, emoções. Então comigo foi assim. Bom, quando eu descobri que eu tava grávida, minha menstruação estava atrasada já fazia um tempo. E, assim, coisa de um mês, um mês e pouquinho. Só que eu nem me liguei, assim, porque pra mim sempre foi muito normal a menstruação atrasar. Então eu fiquei tranquila, falei, não deve ser nada. Sempre falei pro Dan também, que é meu marido, que se um dia eu tivesse grávida eu sentiria. Eu ia sentir que estava grávida. E não aconteceu muito isso, né, gente? Bom, todo mundo fala que o primeiro trimestre é o mais delicado de todos. Que a gente tem que ficar quietinho, a gente não deve falar pra ninguém, os médicos aconselham. Então a gente ficou bem quietinho, a gente não falou pra ninguém. A gente, primeiro, foi no médico, na obstetra, que tá me acompanhando, doutora Ana Cecília. E a gente foi lá e fizemos lá ultrassonografia transvaginal. Vimos que o bebê tava tudo bem, tava se mexendo, super fofinho. Já tava formadinho, inclusive, os dedinhos, tudo. Porque realmente, como eu falei pra vocês, a gente descobriu, não tarde, Mas, assim, foi um pouco além do período que poderia ter descoberto a gravidez. Aí resolvemos contar pra família, pros amigos, que eu postei vídeo aqui no YouTube, inclusive. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem, que tá super fofo, muito emocionante. A gente contou só pros mais íntimos mesmo. Não revelamos, assim, pra todo mundo. E foi uma coisa muito legal. Só que foi um momento muito difícil ao mesmo tempo. Eu tava com covid, meus pais estavam com covid, o Dan tava com covid. Então, meu pai tava super mal, inclusive. Foi pro hospital, teve que ficar no oxigênio. Então, assim, foi um momento muito complicado. Apesar de ser um momento alegre, um momento de felicidade, da gravidez. A gente passou por essas dificuldades também. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Todo mundo ficou bem. Oi, gente. Hoje é dia 13 de junho de 2021. Tô com bastante canseira. Cansaço, não sei. E hoje eu já passei um sustão. Porque a gente foi pra casa dos meus pais. E meu pai passou mal. E eu passei mal junto, né? Porque, nossa... Sem comentários. Mas tá tudo bem, graças a Deus. E uma coisa que eu tô com muita tosse, gente. Muita tosse, muita tosse. Muito incômodo, assim, na garganta também. De ficar toda hora tossindo. Tanto que eu tô até meio rouca já. Mas, fora isso, tá tudo bem. Hoje, cedo, eu senti um pouco de mal-estar. Na hora que eu acordei. Depois que eu comi. Comi macarrão. E aí eu senti um pouquinho de mal-estar. Tipo, na minha barriga tava... Sabe? Parecia que eu tinha... Eu tô comendo pouco. E parece que eu tô comendo muito. Sabe? Tipo, se eu como um prato de macarrão normal... Normal. Não muito. Não cheio. Parece que eu comi, tipo, cinco pratos de macarrão. Não sei. E ontem a gente pediu mac, né? Pro nosso dia dos namorados. Super especial. Né, amor? Sim. E aí eu sempre como dois lanches. Eu pedi um cheddar e um Big Mac. E aí eu comi só o cheddar. Porque eu... Sei lá, eu fiquei meio... Eu fiquei meio em choque com a questão do Big Mac ter salado. Eu já vi que gestantes não podem... Não é que não podem, mas é bom evitar comer coisas cruas e saladas, assim, que a gente não sabe como foi o preparo. Por conta de... É... Como que fala? Bactéria? Acho que é bactéria. E a imunidade fica bem baixa, né? Então, eu... E por falta de fome também. Eu comi uma batatinha, um lanche e foi o suficiente pra mim. E não tô tomando refrigerante também. Eu parei. Tô tomando só água e suco. Então, essa é a atualização do meu estado. Eu estou super bem. Não tô tendo enjoo, só tô tendo muito cansaço. Eu... Se eu vou forrar a cama, roupa de cama, eu fico muito cansada. Então, é isso que eu tô notando, assim, de diferente, realmente. Então, é isso que eu tô... Oi? De jadeiro. É, então. Eu tô notando que eu tô fazendo muito xixi. Toda hora. E a questão do cansaço. Mas falei que tá tudo bem. Aí, gente, eu estava com Covid. A pessoa estava doente. E... Juntou os sintomas da Covid com os sintomas da gravidez. Então, eu sentia muito enjoo, muito enjoo. E zero vontade de comer nada, assim. Eu não sentia vontade de comer nada, gente. Se eu parecesse com uma comida japonesa pra mim, eu não queria comer. Olha que eu sou, assim, a louca da comida japonesa. Então, eu lembro, assim, uma coisa que me marcou muito foi quando eu fui cozinhar o feijão. É... Pro Dan, né? Mas pro Dan, eu como também, mas eu não gosto tanto. Ele gosta mais. E fiquei com vontade de vomitar. Tipo, teve um dia que eu fui cozinhar o feijão de máscara, gente. De tão, assim, absurdo que tava aquele cheiro. Pra mim, assim, tava horrível. Eu não suportava sentir o cheiro do feijão. Então, pra vocês terem noção. Já acordei meio zoadinha hoje. Hoje é dia 15 de junho. Tô tomando um soquinho de laranja. E comi esse pão aqui, duas fatias com essa manteiga. Nossa, tá difícil de comer qualquer coisa. Tudo que eu vou comer me dá enjoo. Então, café da manhã é isso. Depois eu vou almoçar alguma coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei ainda o que que eu vou almoçar. Porque o feijão ontem me embrulhou o estômago, gente. Vocês não fazem noção. Tá complicado. Aí, eu usava máscara pra cozinhar o feijão. Minha mãe, eu lembro que ela tinha feito uma receita de um salgadinho de bacon. E eu adorava. Sempre gostei desse salgadinho. E eu peguei um nojo desse salgadinho. Gente, vocês não fazem noção. Sabe quando você tem nojo mesmo? Você fica enojado. Você fala, nossa. E tudo me embrulhava, sabe? O estômago me embrulhava, a barriga. E eu falei, meu, o que que eu vou comer, né? Tudo tá me dando enjoo. Tudo, 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 tudo. Aí, eu lembro que eu mandei uma mensagem pro dele. Tava no trabalho. Falei, amor, quando você sair do trabalho, compre a papinha de bebê, sabe? Aquelas papinhas de bebê. Porque acho que é a única coisa que eu vou conseguir comer. Porque é só... Bota na colher, engole e pronto. Realmente, tudo tava me dando enjoo. Só que eu não chegava a vomitar. Era, tipo, uma coisa que eu ficava enjoada. Ficava, sabe? Dava aquela repulsa. Mas eu não chegava aí no banheiro pra vomitar. Então, só por não ter vomitado, já foi, assim, um pouco menos pior. Outra coisa que eu percebi no primeiro trimestre, gente, também foi a falta de ar. Mas isso eu sinto até hoje um pouco. Tô falando aqui com vocês, mas... Falar, assim, direto é um pouco complicado pra mim ainda. Porque eu sinto muita falta de ar. Então, no primeiro trimestre, foi mais marcante ainda isso pra mim. Porque eu tava com covid, como eu falei pra vocês. E grávida. Então, assim, uma coisa juntou com a outra e ficou, assim, muito pior. Tive uns desejos também, apesar de não estar com muita vontade de comer algumas coisas. Eu tive alguns desejos. Eu tive desejos de esfirra doce de chocolate. E comi, né? O Dan comprou. Porque papai tem que fazer isso, né? Papai tem que mimar o bebê. Porque é o bebê que tava querendo comer, gente. Não era eu. Gente, olha essa cara. Meu Deus do céu. Vou devorar isso aqui. E a gente pediu uma só, que foi essa daqui. Que eu tava com vontade de comer com chocolate branco. Mas veio essa daqui de brinde, aparentemente. Essa daqui é a do Dan. Salgada normal. Agora a gente vai comer. Tive também desejo de Fini. Aquele chicletinho de melancia. Eu vou deixar uma foto aqui se eu achar. Gente, eu tava com tanta vontade de comer aquilo. Gente, vocês não fazem noção. O Dan também comprou. Passou no mercado quando tava vindo pra casa do trabalho. Comprou o Fini pra mim. E eu acho que assim, foram as duas coisas que eu tive mais vontade de comer. Que foi esse Fini e a esfirra de chocolate. Não tive nenhuma vontade absurda, graças a Deus, de comer tijolo. Comer essas coisas estranhas. Graças a Deus não tive essa vontade. Então em resumo foi isso. Desde o começo também, gente. No primeiro trimestre, quando eu descobri que eu tava grávida. Eu comecei a cuidar do meu corpo, assim. Na questão de estrias e tudo mais. Então eu comprei meu óleo de amêndoas. Comprei o meu creme preventivo. Que eu estou usando até hoje. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Esse aqui é o que eu tô usando. Que é o óleo de amêndoas da Johnson. Esse aqui é de bebê. Mas é super bom pra evitar estrias também. Porque ele hidrata bastante. Então super recomendo. E esse aqui que é o Medita. Que é bem famoso. Minha médica aqui recomendou. Ela passou uma lista com três produtinhos. Eu escolhi esse aqui. Procurei algumas resenhas. Vi que era bom. Então esse aqui é o que eu tô usando. Coisas que eu senti é a questão hormonal, né? Do humor. Que tem um dia que a gente acorda super bem. No outro dia a gente acorda mais trechinha. Mais mal-humorada. Então isso aí eu senti bastante também no primeiro trimestre. E a questão da dor de cabeça também, gente. Senti bastante dor de cabeça no primeiro trimestre. E às vezes eu sinto até hoje. Mas assim, bem menos do que eu sentia antes. Mas de resto tá tudo tranquilo, tudo bem. O bebezinho tá ótimo. Peguei um examezinho aqui. Que foi o primeiro exame que a gente fez. A ultrassonografia... Ultrassonografia transvaginal obstétrica. Que foi o primeiro. Foi com dez semanas que a gente fez. Dez semanas e um dia. E eu peguei a fotinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Dá pra ver o nenenzinho. Então esse aqui foi o primeiro exame que a gente fez. Que foi pra ver o bebe, ultrassonografia transvaginal. O coraçãozão, né? Não é? Tá emocionado de ver você. Então é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês a barriguinha do primeiro trimestre. Como que ficou. E como que tá agora, né? Ó, gente. Essa é a barriguinha do primeiro trimestre. Tá bem soltadinha até. Deixa eu ver se eu acho uma posição melhor aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Barriguinha do primeiro trimestre. Então é isso, minhas lindezas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês já passaram por algum sintoma de gravidez desses que eu citei. Como que foi a gravidez de vocês. Se vocês pretendem engravidar, que ainda não tem um bebê. Esquece ao seu like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Beijo enorme no coração de vocês. Obrigada por estarem aqui. E tchau!